Na casa de Tiaguinho, a demonstração de fé está em todos os cantos da residência. Segundo a mãe, foi graças a esta fé que o menino de 9 anos chegou até aqui. Há dois anos ele luta pela vida e contra um câncer que começou no pulmão, mas que rapidamente já atingiu outros órgãos. Na primeira vez ele tinha chances, a doença estava controlada, dessa vez não está mais. A doença descontrolou, hoje ele tem 80% do pulmão comprometido, é inoperável e o tratamento não... O carcinoma é um tipo que ele é muito resistente ao tratamento, então assim... Mais agressivo. É mais agressivo, um caso raro. O caso de Tiaguinho mobilizou toda a população de Poços através das redes sociais. Ele ficou conhecido não só pela grave doença, mas também pelo carisma. O pequeno conseguiu realizar alguns sonhos. O primeiro foi conhecer o jogador Dinei da Caldense, o outro foi conhecer o craque Neymar do Barcelona. Estou aqui para te mandar um abraço e desejar tudo de bom para você e para a sua família. E que Deus te abençoe. Força aí, guerreiro. Tamo junto, hein? Foi muito legal. Eu chorei, eu chorei muito e minha mãe também chorou. Nós ficamos muito emocionados. E o tio Cleito que levou eu, ele também chorou muito, porque ele queria conhecer o Neymar e ele conheceu junto comigo, eu e ele. Tiaguinho esteve com o atleta em Santos e voltou para casa exibindo com orgulho os presentes que ganhou do jogador. E esse aqui foi o Neymar que me deu. Esse aqui foi o Neymar que assinou para me guardar por toda a minha vida. Apesar do sofrimento com a doença, o garoto serve de exemplo para todos nós, porque ele está sempre sorrindo, mesmo nos momentos mais difíceis em relação ao tratamento. Aí ele fez uma cirurgia, tirou o rim e entrou em tratamento de novo, para tentar diminuir o do pulmão para operar. Só que infelizmente o tratamento não teve nenhum resultado. Só voltamos a estaca zero de novo e muito pior do que o da primeira vez. Em casa, quando brinca, ele esquece o drama que enfrenta. Tiago toca guitarra e adora desenhar. O menino demonstra gratidão ao falar da mãe, que tem feito de tudo para proporcionar a ele um pouco de alegria na vida. Mamãe, eu quero pedir a você. Não fique chorando agora, que eu sei que você está com vontade de chorar. Eu quero agradecer por tudo que você fez por mim e ainda vou fazer, tá mamãe? Tiaguinho Guerreiro, como é conhecido pelas pessoas e principalmente pelas redes sociais, começa uma nova etapa da sua vida no tratamento contra o câncer. Graças a um abaixo-assinado contendo mais de 90 mil assinaturas de pessoas de várias partes do Brasil, esse documento chegou às mãos de um desembargador em Brasília, que autorizou esse tratamento que é inédito no país. Só que esse medicamento não foi liberado pela Anvisa, porque ainda está em fase de estudos. O remédio é em cápsula e, segundo a mãe, não causa efeitos colaterais. O tratamento é muito dolorido, é muito sofrido. Então, tipo assim, a gente quer o quê? Uma qualidade de vida maior para um paciente que tenha doença, né? Que possa seguir o tratamento de uma forma menos agressiva. A história deste pequeno guerreiro comove todos que vestiram a camisa dessa causa a favor da vida. Hoje eu falo que o Tiago não é o meu filho. Ele é de todo mundo. Eu divido ele com todo mundo com o maior prazer, com o maior carinho do mundo. Essa vitória não é só dele. Essa vitória foi de todo mundo que lutou e que ajudou. Só falta agora Tiaguinho realizar o sonho mais especial de todos. Meu maior sonho é ficar curado. Eu quero agradecer a todo mundo que está me ajudando e vai me ajudar ainda. E um beijo para todo mundo que já me ajudou. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho